Quais são os profissionais que podem fazer aplicação para microvasos? Volta e meia eu recebo uma dúvida, um questionamento lá nos meus vídeos do YouTube perguntando, nossa, mas você é farmacêutico? Faz aplicação para microvasos, microvarizes? Isso pode? Não é só cirurgião vascular que faz, não? Então vem comigo, vamos entender o conceito que... A partir do momento que você entender o conceito, você vai saber quais são os profissionais que podem fazer esse tipo de procedimento, certo? E eu inclusive vou citar alguns no vídeo aqui para você abrir a mente, esclarecer. Então você que tem dúvidas sobre procedimentos estéticos, já se inscreve no canal, curte. Eu sou Júlio César Theodoro e estou aqui para te ajudar a se tornar uma pessoa mais feliz, saudável com você mesmo, com a sua estética. Bom, o que acontece? O procedimento estético pode ser feito por especialistas em estéticas. Então, graduados em estética, farmacêuticos, fisioterapeutas, dentistas, podem realizar procedimentos estéticos desde que sejam especialistas em estéticas. Só que aí, vamos voltar a um conceito aqui, certo? O que são os microvasos? Microvasos são pequenos vasos, arteriolas, que no tecido subcutâneo aparecem uns vasinhos ali, como aquelas teirinhas de aranha, certo? Esse procedimento estético é um procedimento simples e microinvasivo. É feito com agulha, seringa e agentes orgânicos e inorgânicos que não são tão prejudiciais, vamos dizer assim, quando não é alérgico, para pessoas alérgicas, né? Não é prejudicial para a saúde de quem está fazendo e não tem tanto risco para quem está aplicando. Os riscos, as contraindicações, eu já falei em outros vídeos. Alergias, escurecer a pele. Então, existem alguns riscos, mas que os profissionais que lidam, sabem orientar e sabem tratar. Mas, basicamente, o que você precisa compreender? Médico, cirurgião vascular, ele faz cirurgias. E são cirurgias mais complexas, são invasivas, certo? São para varizes mais profundas, calibrosas. Então, existe um limite, um linear, onde os profissionais da estética pode trabalhar e o cirurgião vascular vai trabalhar. Porque o cirurgião vascular, muitas vezes, ele não vai atuar nos microvasos. Na verdade, ele não vai atuar. Ele vai atuar nos grandes vasos, vasos calibrosos, certo? Varizes calibrosas, onde precisa passar por um procedimento cirúrgico ali. Após o procedimento cirúrgico, certo? Recuperou, fez o tratamento, aí sim pode iniciar o procedimento para microvasos. O PEN, que é um procedimento microinvasivo. Você entendeu? Compreendeu? Então, onde está o linear? No calibre das veias, das varizes, dos microvasos, certo? Então, quem pode fazer? Profissionais que são especialistas em estética, especializados em estética. Que trabalham com isso, que tem a habilidade de tratar, utilizar ativos farmacológicos para melhorar a sua qualidade de vida. Espero ter esclarecido as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, se inscreve, curte. É extremamente importante você perguntar. Quem pergunta, não tem dúvida. Tá bom? Tchau, tchau. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!